Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Silva aqui para o canal MSM e Alagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje a gente mostra o encerramento, né? A última noite de festa do Padroeiro São Sebastião aqui do nosso povoado de Fazenda Nova, né pessoal? E amanhã, dia 20, neste dia 20 de janeiro, nós temos o encerramento com missa e procissão pelas principais ruas do povoado aqui de Fazenda Nova, galera. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Um pouquinho, né? A grande quantidade de gente que tem nos treinamentos na festa de São Sebastião. Que vem de todas as festas de São Sebastião A ser que não lê de um homem padrão A sua santidade serviu na afeição A sua santidade serviu na afeição Na arte de Cristo, o Senhor do varão Então pessoal, quem está nos acompanhando aí, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal Ativa o sininho para notificação de novos vídeos Marcos Silva aqui, segue mostrando a cultura do nosso sertão das Alagoas aqui Para militar, poste escolhido Para de Deus ser mais favorecido Para de Deus ser mais favorecido Na arte de Cristo Jesus, Jesus morreu por mim Eu morro por Jesus Jesus morreu por mim Sou da arte de Cristo Santo varão Que vem de todas as festas de São Sebastião Que vem de todas as festas de São Sebastião Na noite de Cristo Na noite de Cristo A Santa é Bastião Para sempre a mim A Santa é Bastião Para sempre a mim O mar que vem de Deus O chão do varão Que vem de todas as festas de São Sebastião Que vem de todas as festas de São Sebastião Que vem de todas as festas de São Sebastião Viva São Sebastião Viva o goleoso Marte Viva o nosso panueiro Viva Jesus Cristo Viva a nossa Senhora Viva a igreja Viva Viva o goleiros Viva Viva o povo de Deus Viva 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 o São Sebastião Viva Viva nova aqui. Muita gente hoje, como vocês podem observar, vieram festejar o encerramento da última noite aqui do povoado de Fazenda Nova. Muita gente hoje, como vocês podem observar, vieram festejar o encerramento da nossa cidade. Nosso povoado, esse aqui é o mais novo padre. Aqui em Fazenda Nova, nós praticamente temos dois padres. O padre José Paulo, esse é o padre Paulo também, Paulinho também. O que está ali de lado é o padre José Petrônio, ele é parco da nossa cidade de Olivença, mas ele é da cidade de Carneiros, aqui em Alagoas, pessoal. Também, é. Eu nem me lembrei de ir lá na trama também, mas eu tenho que ir lá para as carreiras. Eu nem fui na festa do carreira, eu botei lá para a barragem também. Está muito bonito aqui hoje. Muita gente, pessoal, aqui em Fazenda Nova hoje, né? A gente espera amanhã o encerramento, também muita gente. E aqui, deixa eu mostrar um pouquinho a imagem do Parque São Sebastião. Hoje os noiteiros com a família Angelina e com a família Medeiros, né? A cabana de pipa, nós não venderam aqui no Pufado, aqui em Fazenda Nova. Agora vamos percorrer pelas principais ruas, né? Panorama aqui, né? 360 para vocês verem a quantidade de gente que tem aqui. E aí, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL